Você está agindo ou está parado? Você está fazendo ou está deixando que façam? Você está tomando conta ou deixando que outros tomem conta da sua vida? Vista mal posicionada pode comprometer a visão. Nós precisamos entender que não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos entender que independente de tudo aquilo que está ao nosso redor, Deus está onde sempre esteve e no controle de tudo. Nós nos acostumamos, inclusive, com as armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso próprio caminho. A autossabotagem, a procrastinação, os medos e as inseguranças que nos paralisam, a ansiedade que nos mantém parados sem mudar aquilo que precisa ser mudado. A falta de foco porque nós não priorizamos o que precisa ser priorizado. O esquecimento constante porque o nosso cérebro vive sobrecarregado. não importa se você está fazendo perfeito ou imperfeito, o importante é que você haja desde o início. Haja. Bem ou mal, haja. Faça acontecer. Tem pessoas que estão pensando tanto que não fazem nada. Tem pessoas que pensam menos e fazem alguma coisa, se fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Então, tem poder quem age. Certo ou errado tem poder quem age. Tem muita gente que desiste antes mesmo de fracassar. Se você olhar uma jornada, você vai ver que muitos não alcançam o final dessa jornada, o que nós chamamos de sucesso na vida. Porque ao longo dessa jornada, desistem. Antes mesmo de obter algum tipo de erro, de fracassos ou de derrotas ao longo do caminho, que é normal, você já desiste. Eu até tentei, eu até busquei, mas isso não é pra mim, esse lugar não é pra mim. E você desiste no meio da jornada. Descansar não significa que você é fracassoso. A maioria das pessoas, elas ficam correndo numa esteira e não na pista. Talvez você agora esteja correndo na esteira. Correr na esteira é você se preparar, se preparar, se preparar. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Quando eu estiver preparado, eu vou lá e faço aquilo. Mas sabe quando que você vai estar realmente preparado? Quando você fizer aquilo. Porque nada ensina mais do que o campo de batalha. Nada ensina mais do que você se engalfiar com o problema. Você só encontra a solução quando você está dentro do problema. A gente se acostuma e aos pouquinhos a nossa vida vai sendo devorada. Uma pequena mordida de cada vez. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, lá se foi um pedaço enorme da nossa vida. Devorado aos pouquinhos. E quando isso acontece, frequentemente, não tem mais volta. Esse pedaço da nossa vida já se foi e agora nós temos que aprender a conviver com a cicatriz deixada pela ausência dele. A gente se acostuma, mas não deveria. Porque as consequências de se acostumar são muito perigosas e muito tristes. E a grande pergunta, então, que fica para nós é, por que nós nos acostumamos com as coisas que nos fazem mal? As coisas que nos deixam infelizes ou que nos impedem de conquistar a felicidade que nós tanto desejamos. A triste notícia é que você só vai encontrar o seu sucesso ou resgatar, tirar dentro de você, depois que você passar pelo fracasso. Você tem que passar e encarar a sua incompetência primeiro para descobrir como ela é e o que você tem de fato de habilidades a serem desenvolvidas. Quais as atitudes que você tem que desenvolver. E não ser um covarde, frente, ah, eu não quero encarar porque ela é muito feia. Ela é horrorosa, ela é o seu pior lado. Ela é a pior coisa que você tem em você. E é por isso que você tem medo. Você não tem medo dos outros. Você não tem medo do concorrente. Você tem medo daquilo que você vai ver dentro de você se você fizer a viagem para a injustiça. Nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. As dores e as dificuldades são reais. Claro que são. Mas o sofrimento é uma escolha. Quando a tua dor é real, escolher o sofrimento significa viver escravo dessa dor. E muitas vezes nós sofremos por coisas que existem quase que exclusivamente dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Isso é uma questão de foco. Quem dá foco à dor, ao problema, à angústia, está escolhendo viver sofrendo. E aí eu te faço uma pergunta. Onde está o teu foco? É em alimentar uma dor? Em lamurear as dificuldades? Ou o teu foco está em controlar aquilo que está no teu alcance? Para você enfrentar os teus obstáculos? Para você combater o que te machuca? Para você conquistar uma existência que te orgulhe? Sua meta é ousada? Sua meta é realmente ousada? Porque só metas ousadas vai fazer com que você se mexa. Só metas ousadas vai te tirar da zona de conforto. Só metas ousadas vai te imobilizar para mudar. Porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano. Somos nós mesmos. Grande parte das armadilhas nas quais nós insistimos em cair foram armadas por nós mesmos. É a autossabotagem. A mudança tem fases diferentes. E que dependendo da fase em que você está, naquilo que você quer mudar na tua vida, a ferramenta para você mudar é diferente. Ou seja, existem ferramentas de mudança mais adequadas para cada uma das fases. E quando você usa a ferramenta errada, a tua mudança tem grandes chances de não dar certo. E aí eu te pergunto, você sabe em qual fase de mudança você está nisso que você está querendo mudar na tua vida hoje? Sabia que o teu perfil emocional, ou seja, a maneira como as tuas emoções funcionam, ela está diretamente ligada à tua personalidade? Depois que você compreender realmente tudo isso, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma maneira. E você não vai olhar para os outros seres humanos da mesma maneira. Se dedica com carinho à jornada. É você tentar por uma semana se dedicar ao autoconhecimento. Às vezes as coisas não vão mudar ao seu redor, mas elas podem mudar dentro de você. Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras, ambientes totalmente pessimistas. Mas nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Para nós, o sol brilha sempre. Porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus está no controle de tudo.